Sempre quando eu to no baile Eu trompo essas minas Já chega pegado no meu corpo E fumando com as amigas Ô mulher, para que tá feio Isso aí não é legal Beber do nosso corpo Indofina não querer pau Fuma da nossa maconha Indofina não querer pau Para que tá feio Isso aí não é legal Para que tá feio Isso aí não é legal Ai, muita putaria, caralho Aê, aê, tá escutando? Tá ligado não? É a nova geração Só putaria Sem lei Sem lei, porra Sem juízo Muita putaria, caralho Muita putaria Sempre quando eu tô no baile, eu trompo essas mina Já chega apegado no meu copo e fumando com as amigas Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal É hoje, vem pra putaria e chama tuas amigas É hoje, é hoje Vem pra putaria e chama tuas amigas Tu-tu-tu-tu-tu-tu, oi Tu-tu-tu-tu-tu-tu, oi Ai, é a nova geração Tu-tu-tu-tu-tu, oi Tu-tu-tu-tu-tu, oi Vamos que vamos Sempre quando eu tô no baile, eu trompo essas mina Já chega apegado no meu copo e fumando com as amigas Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Bebê do nosso copo, indofina não querer pau Fuma da nossa maconha, indofina não querer pau Para que tá feio, isso aí não é legal Para que tá feio, isso aí não é legal Ai, muita putaria, caralho É a nova geração Só putaria Oi, tu-tu-tu-tu-tu-tu, oi Tu-tu-tu-tu-tu-tu Ai, é a nova geração Tu-tu-tu-tu-tu-tu, oi Tu-tu-tu-tu-tu-tu, oi Vamos que vamos Oi, tu-tu-tu-tu-tu-tu Oi, tu-tu-tu-tu-tu-tu Oi, só putaria Oi, tu-tu-tu-tu-tu-tu Oi, tu-tu-tu-tu-tu-tu Oi, muita putaria, caralho Oi, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Obrigado.